Eu que eu vou embora, vou lidar com Deus e dar de fora Puxa guiar no meu lugar, puxa guiar no meu lugar Puxa guiar no meu lugar, puxa guiar no meu lugar Puxa guiar no meu lugar, puxa guiar no meu lugar Puxa guiar no meu lugar, puxa guiar no meu lugar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar.